Ae, minha bitch, fala pra elas, pare de conduz, por favor, mulher, nós te conhece. Todo mundo sabe que essa mina é toda flex, certo é que a sota dá o cu e faz boquete. Mas na minha vez, ela me lotou, ela me negou e eu não sei o que acontece. Pare de conduzir que meu ponto é diabetes, pare de conduzir que meu ponto é diabetes. Pare de conduzir que meu ponto é diabetes, se não quiser não consertar pra te ver fazer boquete. Pare de conduzir, vai, carai, pare de conduzir, vai, carai. Todo mundo sabe que essa mina é toda flex, certo é que a sota dá o cu e faz boquete. Mas na minha vez, ela me lotou, ela me negou e eu não sei o que acontece. Pare de conduzir que meu ponto é diabetes, pare de conduzir que meu ponto é diabetes. Pare de conduzir que meu ponto é diabetes, se não quiser não consertar pra te ver fazer boquete. Pare de conduzir, vai, carai, pare de conduzir, vai, carai. Pare de conduzir, vai, carai, pare de conduzir, vai, carai. Muito embrasado aqui no bailão, eu tô doido e maluco atrás de perereca. Muito embrasado aqui no bailão, doido e maluco atrás de perereca. Acho que eu vou pôr fogo na vela, arrastar uma cadela e socar o pó na tcheca. Acho que eu vou pôr fogo na vela, arrastar uma cadela e socar o pó na tcheca. Acho que eu vou pôr fogo na vela, arrastar uma cadela e socar o pó na tcheca. Biel Beats que tá mandando. Biel Beats que tá mandando. Esse é o Biel Beats, vai, só tu mandelão. Todo mundo sabe que essa mina é toda flex. Certa que a chota dá um cu e faz boquete. Mas na minha vez ela me iludiu, ela me negou e eu não sei o que acontece. E parou de contas e que meu pão tem diabete. Parou de contas e que meu pão tem diabete se não pises eu não me sentava de mente fazer boquete. Parou de contas e que meu pão tem diabete. Todo mundo sabe que essa mina é toda flex. Certa que a chota dá um cu e faz boquete. Mas na minha vez ela me iludiu, ela me negou e eu não sei o que acontece. Pare de contar isso porque meu ponto em diabete Pare de contar isso que meu ponto em diabete Se não quiser, nem você data, Libya fazer moquete Pare de contar isso dai, carai Muito embrasado aqui no bailão Eu to doido e maluca atrás de perereca Muito embrasado aqui no bailão Doido e maluca atrás de perereca Acho que eu vou pôr fogo na vela Arrastar uma cadela e socar o pó na tcheca Acho que eu vou pôr fogo na vela Arrastar uma cadela e socar... Acho que eu vou pôr fogo na vela, raça uma cadela e sou pão pá na tcheca Bielbitz que tá mandando Esse é o Bielbitz vai só tu mandelão Esse é o Bielbitz vai só tu mandelão